Luiz Cláudio da Agricultura do PR, candidato a deputado federal, votou à tarde, também no Colégio Aloysio Pinheiro Ferreira. Em seguida, permaneceu na cidade para acompanhar a apuração dos votos junto aos seus familiares. Estou muito confiante, um dia bom para votar. As pessoas estão vindo votar, isso é importante. Um dia bom, que não está tendo chuva, pelo contrário, sol. Então a gente está muito confiante, muito consciente do dever cumprido e do reconhecimento popular. A minha meta, como eu sou uma pessoa de resultados e de trabalhar em cima daquilo que a população realmente está precisando, eu quero atuar mais na saúde, na área de infraestrutura, na geração de emprego, incentivando as prefeituras a criarem distrito industrial para incentivar micro e pequenas empresas, incentivar muito o setor produtivo. A agricultura é um setor que precisa produzir mais para gerar mais emprego e renda para o produtor rural.